Tem coragem! Tá pingando em mim, tá pingando em mim! Galera, Gruta Nova, no rolê 50º, no rolê 50º do Jardim, galera! É incrível isso aqui! Visitando a Gruta Azul com os seguidores do canal, buraco do meteorito! Gruta do Pinga Pinga, Gruta da Camarinha, no mesmo dia pra vocês, hein? Duas grutas que a gente não tinha mostrado no canal. Galera, mais um dia lindo na região dos lagos, Cabo Frio, sem vento, dia 5, dia nacional do meio ambiente. Errou! É nacional ou internacional? Não sei! Vamos curtir essa natureza com a gente, vamos curtir esse espetáculo, a gente vai pra Real do Cabo, hoje com os seguidores do canal, o Vitor e a Gabriele, bem-vindos! Obrigada! E aí, vocês estão navegando bastante já, tem muita experiência? Já, 10 anos! 10 anos navegando? 10 anos! Então a gente vai aprender muito com eles hoje, espero aprender bastante com vocês! A gente vai aprender com vocês! Eu só tô há 6 meses navegando, não! Tem um pouquinho mais, mas a gente tá navegando com frequência há 6 meses! É dia mundial! É dia mundial! Dia mundial! Dia mundial do meio ambiente, galera! Dia lindo hoje! A gente tá aqui pertinho da Maranhão Jardim Clube Cabo Frio, e o japonês pra lá... A gente vai passar a ilha, vamos pra mar aberto, vamos partir pra Real do Cabo! Eles não foram pra Real ainda, primeira vez! Quem sabe eles vão ter um momento irado aí! Irado? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah, meu Deus! Deu ruim! Se f***! É a tomadinha do mesmo jeito! Vamos ajeitar o problema! Mal contato, galera! Segura aqui! Agora vai se encher o banco! Tá ligado, cara! Vou nem desligar ele! Tem problema não! Deu problema, a gente resolve! Porra! Mas vamos lá! Vamos lá! Porque eles não foram pra Real ainda, primeira vez! Quem sabe eles vão ter um momento irado aí! Irado? Vamos lá! Vamos lá! Aí, galera, a Ilha do Japonês passando aí, ó! Dá nem pra ir até o restaurante navegando hoje, que é que tá aquela maré seca! Doideira! Mas tá começando a encher já! Agora, chegando aqui na boca da marra, saída pra mara aberta e Cabo Frio, pra ir do porte ali na frente, e filmar daquela lagoa e a hora que a gente pode começar a navegar! É... Ainda não, ainda não! Tem que ir devagarinho aqui ainda! E a última vez que a gente foi aqui em Arraial, a gente pegou um mar bem ruim, né, amor? Aí, hoje é pra marzinho bom! A gente merece hoje! Hehehehe! Hoje vai nem se molhar! Que irado! Olhei certinho, tudo certinho! E tá vojando na cidade! Uh! 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 Um! Uh! Uh! Um! Uh! Tchau. O bom é que em companhia a gente não precisa passar pertinho da costa por segurança, além de companhia o mar está livre, então a gente pode passar mais aberto para economizar muito o nosso tempo e combustível. Tchau. E aí, tem que dar uma paradinha aqui. Aí, a sensação de Itacia é muito bom, é doideira. Foi por aqui na frente que a gente viu os golfinhos. Foi por aqui. Podia aparecer uma jubarte. Que irado, galera. Olha, ele é o papagaio bem ali. Lá atrás tem a linha comprida que não dá para ver. A gente está praticamente já em frente à Praia do Foguete aqui e quase chegando ao Arraial, pertinho, pertinho. Vai ver a praia toda, já. Vai ver a praia toda na nossa casa lá. Vamos lá, vamos lá, partiu. Agora chegando na ponta da Arraial, caraca. E mesmo fumar tranquilão aqui fica diferente, galera. Sempre balança mais. E aí, vai. E aí, vai. E agora estamos chegando no lugar mais lindo do mundo! É o quinquagésimo rolê com o Jadinho! 50 rolê com ele, galera! E olha que maravilhoso! Olha essa água! Está fazendo o pé, está fazendo o pé aqui, cara! É, vai estar fundo aqui o E7! Olha aí, que lugar maravilhoso, gente! Está bem! Maior bancada de areia da América Latina, os baixinhos de Arral do Cabo! Olha, na maré mais seca, mais seca, dá até pé aqui às vezes! E hoje está secona, mas não dá pé não, dá pé não, mas irado! Esse é o lugar que já foi visto orca, tubarão, baleia, raias de amanta, tem de tudo aí! O Jadinho vai conseguir mostrar pra vocês também durante o passeio, galera! Vamos lá, vamos ver se dá pra ir lá de Gruta Azul, né? Vamos ver se dá pra ir lá, vamos ver se vai estar agitado! Vamos navegar isso aí, gente! Agora cuidado que às vezes quebra a onda aqui! Muito obrigado! Tchau, tchau! E aí galera, a praia da Ilha do Parol, uma das mais belas do Brasil! Tchau! Galera, padroeira dos pescadores da cidade de Cabo Frio, Nossa Senhora da Assunção. A imagem foi encontrada por um pescador chamado André Domingues em 1722 e ele conseguiu ir embora do mar agitado nesse dia e acreditou que foi por causa do milagre da santa. Ela virou padroeira dos pescadores de Cabo Frio, porque aqui antigamente era Cabo Frio. Diz a lenda, galera do catolicismo, galera da igreja católica, diz a lenda que o casal que se beija perante a santa nunca mais se separa. Aí galera, Nossa Senhora da Assunção, eu e Nissa já beijamos umas 300 vezes, se isso for verdade mesmo, nunca mais se separa. Tem que registrar aqui, passa pro lado de cá, passa pro lado de cá. Tá, 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 os dois aí, ó. Tá, tá, os dois aí. Não, tá só com um. Registrar aí, cê vai mais pra ver ele. Passa mais um pouquinho. Vem mais aqui um pouquinho, mais um pouquinho. Aí, vai lá. Dá um beijo, dá um beijo. Perseguiu? Pegou, pegou? Depara pro cara mais. Diz a lenda, que pra cada registro do beijo, é uma benção nove meses depois. Pra facilitar, tem a Gruta do Amor, que é milagrosa. Entram dois, saem três. Aí, resolve rápido. Bota esse aí, pra quebrar não. Agora, vamos pegar o mar aberto. Lembrando que essa parte que a gente vai aqui, pode ir de jet. Ainda é área 1, ainda é zona abrigada, tá galera? E aqui no Boqueirão, tem os guardiões do Mar de Arral do Cabo. É a Pedra da Tartaruga e a Pedra do Gorila. Vou mostrar pra vocês. Desceu nem um pininho de gasolina ainda. Do lado de cá, essa pedra estendida pro mar, ela forma a cabeça da tartaruga e a ilha aqui é o casco da tartaruga. Então, dá pra ver bem aí, ó, a Pedra da Tartaruga. E do outro lado ali, tem o perfil do gorila, a Pedra do Gorila. Aí na frente aí, ó, se você tiver uma imaginação boa, você consegue ver o gorila. Consegue ver até jacaré, esse demônio. A Pedra do Gorila aí, galera. Vamos lá na Gruta Azul, buraco do meteoreto, mostrar eles aí. E vamos ver esse mar aí, como é que tá. Vamos lá. Que de repente pode ter baleia de barco passando aí. Aqui é o Boqueirão, se chama Boqueirão, essa passagem aqui, ó. A gente já viu baleia de barco aqui, ó, até aqui dentro aqui já viu. Aí já viu orca aqui dentro. Então, vamos lá. No passeio de barco, a gente trabalhou três anos no passeio de barco. Aí vinha direto. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegando na Gruta Azul, galera. Gruta Azul tem esse nome porque no pôr do sol no verão, janeiro, fevereiro, março, o sol se põe bem em frente à gruta e aí a luz do sol reflete na água e faz com que eu criei a luz da água. Eu não entendi o que ele falou. Eu criei a luz da água. Você é doido? A luz do reflexo bate na parede da gruta, ficando toda azul e todo aquele brilho de piscina. Por isso, Gruta Azul. Gruta Azul Oceânica Marítima, com esse nome, esse efeito, só existem duas no mundo. Uma que é a Raul do Cabo e a outra na Ilha de Capri, na Itália. A de Raul do Cabo é 10 vezes maior do que a de Capri. Agora, lembrando que eu tirei a dúvida com a Brita do Brasil e ela pediu pra gente não entrar na gruta. Pelo que o meu irmão pesquisou na carta náutica, nada impediria de entrar na gruta. Mas a Maria do Brasil pediu e a gente vai obedecer. Vamos pertinho, mas não vamos lá dentro da gruta, igual a gente fez no outro vídeo. até cortamos a parte a qual apareceu a gente no lá dentro, tá gente? Então, não pode. Vamos pertinho. É, tem um plástico aí, ó. Olha quanto peixe, gente. Nossa, agora tá cristalino, é transparente. Gruta Azul aí, galera, aí, ó. Uhul! Infelizmente, a Maria do Brasil não deixou mais entrar na gruta. Vai lá pertinho que eu vou filmar vocês lá, vai lá. Na verdade, na carta náutica, nada impede, mas a Maria pediu pra não entrar. Mas pertinho, nada impede. Aí que top, que imagem. Visitando a Gruta Azul com os seguidores do canal, no rolê 50 do Jatinho. Agora eu vou mostrar o buraco do meteorito. Vamos lá no meteorito. É aqui do lado da gruta, gente, ó. E aí E aí E aí E aí Eita, vai ver o fundo todo, olha isso amor, dá pra ver o chão todo galera, cara que coisa linda, e é fundo hein Além do Brasil, se eu pular e for nadando eu posso entrar no buraco do meteorito? Pô que eu tenho esse sonho aí que iria realizar, mas se realmente pudesse, se não puder não pode Caraca, buraco do meteorito, olha o eco Será que foi o meteorito? Será que foi uma bomba? Será que foi uma explosão de gases? Deixa nos comentários o que você acha A pedra aqui que é meio alta, isso aqui é uma pedra que é meio alta hein gente, cuidado Aí galera, é o buraco do meteorito, vou lá dentro um dia ver como é que é lá dentro Ela gosta, se diverte comigo Valência deu ideia hein, Valência deu ideia, vamos lá na Gruta da Camarinha Caraca, primeira vez lá hein, Gruta da Camarinha É que depois Aí galera, querido Aqui na frente, a ponta do Fica Fica Aqui na frente, a ponta do Fica Fica Bom gente Não sei se vocês viram lá em cima, tem um farol novo. Conseguiu mostrar lá em cima, amor? Ah, acho que sim. Deu pra pegar. Que gruta? Essa daqui é do Pinga Pinga. Eu acredito. Uau! Por que que é do gruta do Pinga Pinga? Porque ele fica sempre pingando. Olha aí, gotinha caindo aí, ó. Vamos passar aqui perto da gotinha caindo. Aqui, ó. Sempre pingando, ó. Entendeu? Por isso é gruta do Pinga Pinga. Olha aqui a gotinha caindo aqui na água, ó. Ó, essa aqui é a gruta do Pinga Pinga. A da Camarinha é outra. Tá pingando em mim, tá pingando em mim. A gente nunca tinha trazido vocês aqui, já conhecia do passeio de barco, mas nunca tinha vindo de jet, galera. Olha que lugar sensacional. E Vida e Gabriel curtindo a primeira vez vindo aqui, já conhecendo esse lugar incrível. Aí, ó. Aí, ó. Deixa eu voltar. Aí, aquela imagem, casal. Uhul! 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 Que lugar, gente! Olha que lugar lindo, gente! Olha que paredão tudo daqui! Olha isso! Olha que irado, olha aquilo! Vamos ver o que tem ali atrás da ilha? Da ilha? Aqui! Na farol! Rapaz! Não, podia, pode! Tá bom! A gente abriu um pouquinho aqui, ó. A gente abriu um pouquinho aqui, ó. Dá pra ver lá em cima o farol novo, galera. Olha lá, ó. Que lindo! Final da ilha, o farol. Agora a gente vai levar você na gruta da camarinha, mas eu vou mostrar a gruta, vou mostrar o dia, não. Se quiser ir lá, vai ter que combinar com a gente, ir lá com a gente. Não, nada a ver, irmão. Meu brother! Experiência cê tem! Experiência você tem! Tem coragem! É o traquinho! Sinistro, galera! Ah, tirei até o óculos pra ver melhor! Olha a tartaruguinha! Cuidado com ela! É incrível isso aqui! Doideiro, hein! E aqui é fundão, galera! Essa você não sabia, né? Lá tem uma fendinha que lá de fora você nem vê a gruta lá. Não, aqui já é o mar aberto, lá de lado você não vê essa passagem, não. Aê! Incrível! Cuidado aqui, tem que ser bom na flotagem, hein! Tem que ter noção! Sensacional! E se não pode entrar aqui, Marinha do Brasil, avisa a gente! Que realmente eu não sei, acho que pode. Pode mergulhar de cilindro aqui, já vi o mergulho de cilindro aqui. Muito top, gente! Isso é muito bom! Aí dá nem pra imaginar, né? Lindo aqui! Gruta do Pinga Pinga e Gruta da Camarinha no mesmo dia pra vocês, hein! Duas grutas que a gente não tinha mostrado no canal e agora no Rolê 49, é o Rolê 50 do Jatinho. Irado! Maneiro o rolê, estão gostando, casal? Irado? Maneiro! Maneiro! Bom que a gente tem experiência sem medo nenhum! Olha que lagoa, gente! Só faltava as Bart pular aqui na frente agora! Ai, ela morte! A gente passou o Boqueirão direto em direção à Praia Brava. Vai dar uma paradinha aqui antes aqui pra mostrar a vocês o lugar... E os peixes? Os peixes começaram a pular pelo Jatinho. O lugar é chamado Funa das Mulheres, que a gente já veio com trilha. Caraca, já descemos esse paredão todo aí, gente! Escalameando, parte de corda aqui! Que lugar incrível também! Funa das Mulheres! Dá pra ver, tá fundão! Tá fundão, ó lá! Ah, já descemos isso aqui, tudo por trilha! Até aqui embaixo! Funa das Mulheres o nome! Pra Praia Brava! Mas eu acho que não tá nem formando! E ali tem uma piscina natural que eu sou doido pra ir, onde eu ainda vou lá! Ali, ó! O furô ali, ó! Aí em cima aí, galera, ó! Tem uma piscina natural aí! Não sei se vai dar pra ver! O furôzinho que é lindo! Ainda vou pro lado do Jatinho e vou nadando um dia! Não, hoje não! Bom, vamos lá! Vamos procurar logo pra gente trabalhar um pouco agora, descansar! Pegar uma navegação tranquila! E curtir esse dia maravilhoso! Tchau! E aí, galera! Vamos voltar agora pra parte interna, praga ali do Paró a frente! E a nossa esquerda vai aparecer as prainhas do Pontal da Atalaia! E antes dela tem atrasos todos que a gente também já mostrou! É, mesmo que a maré é muito seca, quase não formou praia, hein! Tudo bem que a maré tá enchendo já, né? Mesmo assim... Mesmo assim... Mesmo assim, quase não formou praia, hein! Que caia! Que caia! Essa aqui eu já pulei do Jatinho e fui nadando! Não preciso de novo, né? Não quer se molhar de jeito nenhum! Tá tão bom hoje, meu! Passeio seco! Que quentinho! Vamos mostrar aí a prainha do Pontal da Atalaia pra eles! É a primeira vez navegando em Arraial, tem que conhecer tudo! Aí, a famosa escadaria de madeira! 255 degraus de pura emoção! Satisfação! Ai, maravilhoso! Ai, cansatinho! Chega lá, amor! Deixa de ser demais! E como vocês podem ver, não tem mais as barracas na praia aqui dos comerciantes! Eles podem ter o quiosquinho por enquanto ainda, que não tá decidido que vai ser feito, mas botar as barracas particular na praia não tá podendo em nenhum lugar da praia, tá, gente? Então, se você vier, traz seu guarda-sol porque se passar o dia inteiro aí não tem sombra! Esquenta o coco, esquenta o coco! E é muito bom, galera! Satisfatório tá com essa natureza, essa maravilha! Essa praia fez parte do nosso crescimento! A gente trabalhou muito, ralou muito nessa praia de foto, de drone, de mergulho! Magitado, botinho, aquela coisa toda! Procurando cliente em praia, perdido! Pra hoje em dia aí, depois de alguns anos, tá podendo curtir e mostrar pra vocês de outra forma! Curtir e produzir conteúdo pra vocês! Isso, eu quero agradecer muito aí a Papai do Céu, a Deus! Vou deixar essa natureza pra gente e a gente poder curtir todo dia e depender dela pra trabalhar também! Porque muita gente fica só no apartamento, no escritório o dia inteiro, né amor? E às vezes tem só o fim de semana, só as férias pra curtir a natureza e graças a Deus a gente curte o tempo todo! Então tá aí, galera! Tá aí então a famosa Gruta do Amor! A Gruta Milagrosa que entram dois e saem três! Ainda bem que eu nunca entrei nela com o Vanessa! Aí galera! Gruta do Amor, galera! Em Arraial do Cabo! Essa eu não vou lá entrar não, tá gente? Nossa, se nadando, né? Tem vídeo no canal Casal Vicky lá dentro! Essa grutinha vocês conhecem, né? Essa é a Gruta do Amor, a milagrosa! Entra dois e sai três! O pessoal que mergulhou com a gente lá ontem! Isso aí é uma casa particular do ex-prefeito de Arraial do Cabo! Diz as más línguas que ele quando ganhou a candidatura, ele dividiu essa casa em 48 vezes! Mas não foi isso não, ele já era milionário e já tinha essa casa já! Falecido Henrique Melma, a casa tá vendendo! 50 milhões! Vai pra onde, dois? Vou comprar de 40 anos mesmo! Aí a galera que mergulhou com a gente ontem curtindo a prainha nadando aí, ó! Fala galera! Fala galera! Uhuuu! Que água, hein? Hoje é só na... Trabalhou também! Produzindo, produzindo! Irado galera! Eu queria conhecer eles aí, fizeram um mergulho incrível com a gente! Foi ontem antes de ontem! Ontem! Foi ontem né? Foi ontem! Foi ontem o mergulho! Tá no vídeo de ontem no canal! Gostaram do vídeo? Foi maneiro! Irado aí ó! Como é que funciona no passeio? Cara, então o nosso eu não posso fazer passeio que é cota! Você querendo fazer o passeio, aí lá em Cabo Frio, teu amigo nosso que faz! Aí eu te dou o contato lá! Manda lá no WhatsApp! É lá na ilha, no japonês! Lá japonês! Fala aqui no canal que a gente dá um desconto! Tá show? Aí dá um rolê lá com vocês! Maneiro demais, gente! Aí ó! Sai hoje no canal também, no Jet Vibe, hein! Beleza! Vamos lá! Vamos mostrar agora mais um pouquinho de arraga pro casal, gente! Vitor e Gabriel curtindo muito o dia aí hoje, ó! Vitor e Gabriel curtindo muito o dia aí, ó! Vitor e Gabriel! Vitor e Gabriel! A gente tem um vídeo aqui da Vanessa andando aqui tudo sem água, tudo areia! Foi uma praia aqui, ó! A gente fez um vídeo aqui já! Canal do Casal Viking! Ah, maneiro! Agora passando em frente à Praia dos Anjos! A gente quando veio de lá, a gente não passou aqui em frente! A gente atravessou lá pela direção da Ilha do Farol! Então a gente não passou aqui em frente! Então agora na volta aí, ó! Praia dos Anjos! E logo ali, Praia do Forno! Chegamos aí em frente à belíssima Praia do Forno, galera! A quarta praia mais bela do Brasil, coisa linda! Que dá! Outra que faz parte da nossa vida! A gente trabalhou muito nessa praia! Muito! Essa é a Praia do Forno! Praia dos Anjos é a dos barcos! É aquela anterior! Isso! Passa aqui por cima, ó! E lá em cima tem o mirante da Cabloca também, que é lindo, cara! Aí você tem que subir lá pela prainha, pela Graçainha! É maneiro! Tem vídeo lá no outro canal também! Virado, gente! Que lugar! E o antigo restaurante flutuante era lá! Que não tem mais! Sensacional! É, 200 metros! Infelizmente! O que ele mete? A maioria é toda jet, né? Só a ilha do carro que pode! Os barcos, eles têm 50 metros, os que têm botinho, e os pequenos, eles podem parar nas raias! Os barcos de passeio têm esse direito! A gente que se ferrou na maionese! Agora, uma coisa que eu tenho dúvida! Se pode descer jet na Praia dos Anjos, deve poder parar na beira pro cara almoçar, comprar alguma coisa ali! Deve poder, né? Porque não tem como parar 200 metros! E tem pier também, né? Então, se alguém sabe aí se na Praia dos Anjos pode parar na beira lá, avisa a gente! Até porque pro cara descer o jet, subir o jet, ele vai ter que parar na beira! Então já deixa nos comentários aí se você sabe! Ah, irado! É isso, galera! Curtimos muito Arraial do Cabo nesse dia do meio ambiente! Conhecemos lugares novos, eles conheceram lugares novos! Primeira vez em Arraial, maior prazer poder trazer eles aí! Na verdade, eles poderiam vir, mas se tiram segurança e tá com a gente que rolê acompanhado é sempre bom, né? Ainda mais que vocês não viram agora, mas a tomada não funcionou, eu tive que tirar, colocar de novo ali e funcionou! Estou virando mecânico! Agora vamos lá pegar o mar de novo, vamos pra Cabo Frio porque hoje não tem só rolê, não ter sua curtição, tem compromisso, né amor? É! Então a gente tem que, nosso tempo vai ser um pouco limitado, mas dá pra curtir muito e vamos curtir a navegação de volta com a gente, galera! Vamos lá! Tchau! 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 Tchau, Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí